Música Meu caro velho está abandonado Eu tô descansado de trabalhar E eu também perdi a força pro trabalho Meus cabelos branquearam Eu fiquei, o tempo foi Quanta saudade daquele tempo que foi Do velho braço de boi Que eu vivia e cabriar Resta somente Uma pequena lembrança Fim e vivo a minha infância Passo tudo pra não chorar Meu caro velho está abandonado Eu tô descansado de trabalhar E eu também perdi a força pro trabalho Meus cabelos branquearam Eu fiquei, o tempo foi Quanta saudade daquele tempo que foi Do velho cabelo de boi Que eu vivia e cabriar Resta somente Uma pequena lembrança Fim e vivo a minha infância Passo tudo pra não chorar Música Música Música